Desde 2020, professores aposentados têm tentado receber um recurso chamado precatórios. Esse recurso, de forma rateada, até o momento não chegou na conta desses professores. O caso recebeu apoio da Câmara Municipal de Vereadores e também aqui do Sintep, mas não a dor. O próprio prefeito municipal, anteriormente, ele decretou, através de lei, que essas pessoas recebessem esse recurso. No entanto, a própria prefeitura diz haver um entrave para o pagamento desse recurso. E todo esse entrave, até o momento, esses professores não receberam. Segundo informações aqui do Sintep, alguns professores já faleceram sem receber esse recurso. E agora, novamente, a Câmara Municipal de Vereadores solicitou uma audiência pública com representantes do Poder Executivo para tratar sobre esse assunto. Mas, com estranheza, segundo o Sintep, os convocados não compareceram para esta reunião. De forma que, até o momento, nada foi feito. Nós fomos convocados pela prefeitura, na verdade, não, pela Câmara de Vereadores, para uma reunião pública que ocorreria com a presença da Secretaria de Educação, da Assessoria Jurídica, do Prefeito, da Procuradora Jurídica do Município, juntamente com a Comissão do Precatório, que foi instituída pela Secretaria de Educação para tratar dos assuntos do pregatório e os vereadores em si. Infelizmente, na noite de segunda-feira, nós tivemos a notícia de que a Secretaria havia pedido o adiamento dessa reunião, que ela não poderia comparecer. Colocou alguns motivos lá para não comparecimento. A reunião acabou ocorrendo com alguns vereadores que se fizeram presentes, mas a Secretaria de Educação e, na verdade, nenhum representante do Poder Executivo da Prefeitura esteve presente na reunião. Quais foram os representantes que foram chamados para essa reunião? Foram a Assessoria Jurídica da Secretaria de Educação, a Procuradoria Jurídica do Município, o Prefeito, a Secretaria de Educação, os membros da Comissão do Precatório e nós, o Fundo Sindicato, além da própria Câmara de Vereadores. Quem solicitou essa reunião? Quem solicitou foi a Câmara Municipal, os vereadores mesmo. Eu acredito que foi o requerimento que foi aprovado para solicitar a reunião e, infelizmente, acabou não ocorrendo como previsto. Essa situação do precatório, infelizmente, já se arrasta há algum tempo, porque nós tivemos a construção dessa comissão para ver quem é que tinha direito, quem são as professoras que trabalharam lá em 2005, 2006, 2007, no período que tinha direito. Foi feita essa lista com os nomes dessas pessoas, foi aprovada, inclusive, uma lei municipal que autoriza o prefeito a fazer o pagamento. O dinheiro está na conta desde 2020, mas, infelizmente, até esse momento, não houve o pagamento do precatório. Inclusive, há uma deliberação, uma indicação informal até então da Prefeitura de que não vai fazer o pagamento. Mas eles ainda não expuseram para a categoria de forma formal quais são os motivos que, de fato, levam eles a não fazer esse pagamento. Ou seja, professores não estão fazendo o pagamento de uma lei que já foi sancionada pelo Prefeito Municipal. Isso mesmo, né? Algo muito contraditório. Foi o próprio prefeito que enviou a lei, o projeto de lei, para a Câmara. A Câmara votou, aprovou. E agora, depois de aprovado, sancionado, o dinheiro em conta, como eu falei, desde 2020, é o direito constituído dos professores de receber que trabalharam nesse período. Infelizmente, a gestão municipal tomou essa decisão de não pagar até agora. Professor, se o dinheiro está na conta, qual é a justificativa para não fazer esse pagamento? Então, a justificativa formal que eles utilizam, aqui não chegou ainda até nós de forma no papel escrito, mas eles informam que tem um acordo do TCU e de que impediria eles de fazer esse pagamento, né? Mas qualquer pessoa que entende de leis, que estudou minimamente, entende que uma lei, por mais que ela seja municipal, ela se sobrepõe a um parecer, um acordo, etc. O dinheiro está na conta desde 2020, né? Então, são três, quatro, quase quatro anos aí que o dinheiro está na conta da prefeitura já poderia ter sido disponibilizado antes para pagamento, né? Só que, por questões burocráticas, que a gente sabe que também tem que ser feito o levantamento de certinho para ver quem é que tem direito de fato. Mas é um período que se estendeu por muito tempo, né? Os professores lá, muitos deles, inclusive, já são falecidos, né? E os seus herdeiros terão direito a esses recursos que deixaram de ser recebidos nos seus salários lá atrás. Então, é um processo que está se arrastando por muito tempo. E nós queremos que, de fato, execute pagamento para quem é que tem direito. O sindicato entende como estranheza, professor, o fato da secretária ter desmarcado essa reunião e os demais não terem comparecido? Sim, é muito estranho, né, a situação, porque ela argumenta que a assessora jurídica da Câmara estaria afastada para a licença-maternidade. No entanto, né, ela já tinha conhecimento dessa reunião com uns dias de antecedência, né? Então, basicamente, o tempo que ela pediu para escrever um parecer sobre a situação é exatamente o tempo que ela teve anteriormente para ter escrito esse parecer até a reunião para a qual ela foi convocada. E, infelizmente, nem ela, nem o prefeito, nem a assessoria jurídica, ninguém compareceu. Nós solicitamos, inclusive, que a Câmara, que foi remarcada na reunião apetida no dia 3, que a Câmara convoque, inclusive, o Ministério Público para estar presente, porque nós também já fizemos uma denúncia do Ministério Público sobre essa questão. Então, nós pedimos e solicitamos que a Câmara convoque o Ministério Público para também se fazer presente nessa questão. E, infelizmente, o Ministério Público para também se fazer presente nessa questão.